Olá comunidade selvagem, meu nome é Walter, esse é o canal Livros e Bichos e hoje nós vamos apresentar um animal muito famoso, a girafa. Bem, ela é um mamífero da classe dos Arteodáctilos e da família dos girafídeos. Seu nome científico é Girafa camelopardalis e ela é representada na sua área de distribuição por três raças geográficas. A girafa habita o continente africano. Como podemos ver aqui no mapa, na região mais amarelada, a sua antiga área de distribuição era muito vasta. Mas devido a caça e a destruição do seu habitat, a sua distribuição hoje é muito mais restrita. Ela gosta de habitar regiões de savana arborizada, aquelas com árvores mais esparsas, principalmente acássias, que é seu alimento principal. Existem hoje quatro espécies de girafa. Antigamente todas elas eram catalogadas em apenas uma espécie, que é a girafa camelopardalis. Mas estudos genéticos mostraram que existem quatro populações muito distintas entre si, que são identificadas pelo padrão da pelagem. As girafas podem alcançar até 5 metros de altura, o que é a medida máxima para alguns machos, e elas podem pesar até meia tonelada. Cada indivíduo no campo pode ser identificado por características únicas presentes em sua pelagem. As girafas possuem sete vértebras cervicais, que é o mesmo número da maioria dos mamíferos. Nós podemos ter a impressão de que elas têm mais ossos devido ao comprimento do pescoço, mas isso não é verdade. As girafas possuem a pele da boca e dos lábios bem reforçada, porque as acássias, a sua planta alimento, possuem espinhos consideráveis. Para ajudar na alimentação, a girafa consegue projetar para fora de sua boca a sua língua, em torno de meio metro. As girafas têm uma gestação variando de 420 a 450 dias, nascendo apenas um filhote, muito raramente casos de gêmeos. O filhotinho já nasce grande, medindo entre um metro e meio a um metro e setenta. E também ele tem um nascimento um pouco traumático, pois ele tem que cair de uma altura de quase dois metros ao nascer. Também é interessante notar, que não é uma característica única das girafas, mas também comum a outros artiodáculos, que o filhotinho está apto a caminhar e correr atrás da mãe poucos momentos depois de nascer. Bem, se você gostou do vídeo, por favor se inscreva, compartilhe o mesmo e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!